Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no mod, gente, de Nekiles, pobre e brasileiro. Já comentem aí nos comentários a nota que vocês dão para a minha skin. Eu dou 0 barra 10... Mentira, gente, eu gostei até da minha skin. Só que de frente não fica muito bom, mas de trás, ó. Dá até pra enganar um pouco. Enfim, ó, eu sou xerife... Na verdade, eu peguei a gana, porque aquela moça ali... Tá me faltando muito! Ó, gente, ela vai ver, ela vai ver. Toma, otária! GG! Ó, gente, ela ficou me focando a partida inteira! Oi, gente, a Gão acho que está aqui no cinema e eu estou aqui só cooperando. Porque... Ai, meu Deus do amor, ele está vindo. Eu acho que ela não me viu, gente. Eu acho que ela não me viu. Peguei a Gão! Peguei, 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 peguei. Eu acho que ela nem imagina que eu estou aqui, gente. Será que eu saio daqui? Eu acho que eu vou tentar sair, mano. Ai, botei fé que ela não me viu. Ela está ali, ela me viu, eu acho, cara. Ela me viu. Como que ela me viu? Gente, eu acho que ela tem ghost. Que, juro, não tem como ela aparecer ali do nada? Que isso? Apareça, garotinha! Apareça, meu amorzinho! Ai, errei. Eu errei, eu errei o tiro. Eu errei o tiro. Caraca! Caraca, que hardcore, mano. Que hardcore. Gente do céu! O que não pode acontecer é ela me matar de ghost. Se ela tiver, né? Eu falo uma hipótese, gente, que ela tenha. Ui! Uuuu! Tá, gente! Eu sou o Murder. E Danilo vai ser minha primeira vítima. Otário! Ai, gente! Eu não estou com empunho duplo! Não! Marre, garota! Gente, que ódio! Eu estou com esse efeito aqui. Não que ele seja feio, né? Pelo amor de Deus! Ó! Ai, ela sabe que eu tenho ghost! Meu efeito me entregou, mano! Que raiva! Ui! Oxi! Garota, que idiota, velho! Vocês viram? Ó, gente! Ó, gente! Eu vou tentar matar a xerife ali primeiro. Ai, garota! Morra! Vou esperar meu efeito aqui sair. Ó! Que ódio! Por que que ela sabia que eu ia dar a volta? Mano, elas estão vindo na tela de alguém. Não é possível. Ah! Toma, sua garota! Nossa, ela até lá na tela de alguém. Juro. Que coisa feia, menina! A baconzinha vai ver. Tava só esperando aqui o ghost, gente. E ela sabe, guys. Ela sabe, galera. Eu tenho ghost. Ela sabe. E ela sabe que eu tô aqui, mano. Toma, garota! Haha! GG, gente! Vou até pegar aqui meu sinalzinho de GG. E a faca. GG, galera! Bom, gente! Eu peguei aqui a gun. E olha, gente! Eu tô com esse set aqui maravilhoso. O da corrupt, gente. Que geralmente... Geralmente não, né? O Niquilis sempre tá usando... Ah! A cat, meu Deus do céu! Calma! Eu não sei se eu tiro a travessa ali. Olha! Falou no Niquilis, gente! Olha o ovo do Niquilis aqui! Olha a cat ali entrando no banco! Que safada! Gente, eu vou esperar ela subir aqui a tubulação. Vai ser um lacre... Ai, meu Deus! Errei! Não! Calma! Calma, cat! Cat, amigas, por favor! Amigas! Senão eu vou puxar a bola de neve e vou te dar uma bolada de neve na cara! Toma! Gente, a música do boda! GG! Ah, tadinha de cat, mano! Gente do céu! Eu vou tentar combater as timers! Essa banda aqui e uma garotinha! E esse garoto também. Eu acho que eles são timers, gente. Porque ela não tá matando ele. Ai, matou! O xerife! Meu Deus do céu! A banda tá ali parada! Que louca! Gente! Ah, sir! O que é isso? Que loucona, gente! Eu não entendo nada que ela fala! Ó, o que a xerife tá tentando fazer? Será que ela tá tentando atirar nela? Mas eu acho que elas são timers, gente! Vou tentar fazer ela matar a amiga dela! Ah! Pegar a placa de GG e ficar mostrando pra ela! Good game! Good game! Good game! Ah! Eita! Matou a amiguinha! Matou a amiguinha! Que peninha! Vai ficar campeando na arma agora? Vai ficar campeando! Vai, amorzinho! Vai, amor meu! Ah, que peninha, gente! Calma! Eu não sei por onde ela vai vir. É claro que ela vai ficar campeando na gun, né, gente? É claro! Ó! Gente do céu! Eu sou inocente e eu tô no lobby! Que loucura! Nossa, ainda bem que eu não sou alguma coisa! Porque imagina eu fosse xerife ou murder e tivesse aqui no lobby! Nossa! Ia ser deprimente! Então eu vou ficar aqui, eu e Unikiles, juntinhos, best friends, clones forever! Gente, tô com a gun! Agora eu vou fazer bom aproveito dessa gun, viu? Vou fazer... Ah, eu morro no primeiro segundo, imagine! Nossa! Eu ia quitar esse jogo, viu? Que eu não aguento mais passar tanta raiva! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela sabe tacar a faca! Ela sabe que eu estou com a gun! Ah! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Eita! Ela tacou uma faca! Ah! Mas tacou outra! Vem, garota! Tá com medo, é? Tá com medinho, né, linda? Vem! Venha! Ela tá com um ninja, gente! Então eu posso ficar despreocupada com o ghost que ela estiver usando. Mas ela não tá! Graças a Deus, né, gente? Tá! Cadê? Acho que ela tá em cima pra tá tacando aquelas facas ali tão pertinho, gente! Nem eu sabia que tinha como tacar a faca ali! Maraca! Ah! Tá na última... Ah! Meu Deus! A faca passou raspando na minha careca! Que susto! Ela não vai vir peitar, não? Ela vai ficar ali! Porque é GG, né? Se ela ficar ali, né? E aí não vai acontecer nada da partida, senão as cintas vão ganhar! Venha logo, mona! Eu, hein? Ai! Ela tá ali ou eu tô louca? Ela tava ali... Ai! Ela tá com faca bem pertinho de mim! Ui! Ela vai ruxar! Ah, tá com a faquinha, né? Minha linda! Toma! Finalmente eu matei alguém! Ah! Ganhei! Debe, 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 debe! Nossa, o Nicky, eles dando deb é legal, né? Olha aqui! Olha! Gente! Gente! Eu sou inocente! E nesse servidor aqui tem timers! Tomara que um deles seja algo! Né, meus amores? Tomara, né? Porque aí, ó... Pacada! Já, já... Ó, gente! Essa daqui faz parte do time! Ó, gente! A skin dela é muito bizarra! Olha esse caralho! Meu Deus! Oi, Cat! Tá! Agora... E aquele garoto ali, gente! Que passou ali agora! Tomara que ele seja alguma coisa! Pra eu pegar a gun e lacrar, né? Meus amores! Ai, meu Deus do céu! O que que é murder? Ninguém tá... Meu Deus! Eu só escutei uma facada assim... E nunca mais ouvi nada! Ó! Eu preciso ver o garoto pra mostrar pra vocês! Ó, gente! Não tá aqui! Ele deve tá lá no corredor, mas... Eu não sou louca de entrar no corredor! O que vai que o murder tá aqui? Ó! Cat foi! Eu vou também! Meu Deus! É aquele garoto ali, gente! Que morreu! Eu não sei quem é! É Danilo! Meu Deus do céu! Sai, garoto! Oxi! Eita! Os timers morreram! Meu Deus! Danilo vai matar Cat! Meu Deus do céu! Eu tô vendo isso tudo! Matou! Não! Cat! Hippie Cat, gente! Hashtag F-Cat no chat! Que chat! Nos comentários! Ele vai vir por aqui! Se ele vier nessa direção, gente, tô ferrada! Ó! Tem uma... Tem uma tijolão aqui! Olha! Eu vou ver nessa sala aqui, ó! Dá pra ver tudo bonito! A gun tá em algum lugar? Eu acho que não! Ó! Ele não passou aqui ou ele tá com per... Eita! Matou uma galera ali, véi! Matou uma galera? Eu não faço a mínima ideia de que... Olha o xerifão! Escutei um tiro! Ah! É a Loirete! É a Loirete! Danilo tá ferrado! Porque ela tem cara de ser mobile, gente! Ai, meu Deus! Eu tô com medo de Danilo me matar! Ai, meu Deus! Caramba! Cadê ele? Gente do céu! Ele tem ghost! Ah! Toma! Lacrei Danilo! Debsão! Gente, eu amei da Debs de Niquilis! Eu amei! Mas bom, gente! Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e torne-se membro! Um grande beijão! E fui! 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 E assim ficou pronto.